política aqui na América Latina, porque hoje é um dia importante, teremos a votação no Chile da nova constituição do país, algo que vinha sendo discutido desde a eleição que consagrou o atual presidente Gabriel Boric e agora chegou a hora, teremos hoje no Chile a votação da nova constituição. O Carlos Martins vai trazer mais detalhes pra gente na reportagem. Neste domingo, os chilenos vão às urnas em um plebiscito para votar uma nova constituição que tem o objetivo de substituir o conjunto de leis da era Pinochet. A decisão foi tomada após uma série de protestos que tomaram as ruas do país há quatro anos. Desde aquela época, a população do Chile tem manifestado descontentamento com a situação. Os chilenos defendem que a estrutura do tempo da ditadura no país e que vigora até os tempos atuais é desigual. Mas as pautas da reformulação ainda assim são conservadoras. A nova constituição a ser votada tem duzentos e dezesseis artigos e temas centrais, como direitos da propriedade privada e regras rígidas sobre imigração e aborto. Outros projetos de mudança foram rejeitados ao longo dos anos. O apoio à nova proposta estava baixo nas pesquisas de opinião, mas ganhou força nas últimas semanas. A versão de mil novecentos e oitenta já foi alterada algumas vezes ao longo dos anos. E aí, José Maria Trindade, que acha dessa ideia, Zé? Tem quem acha bem-vinda, né? Porque pode modernizar a atual legislação, mas tem outros que se preocupam. Lembra quando no período eleitoral lá do Chile, os adversários do hoje presidente Gabriel Boric levantando a questão de que a constituição poderia sofrer uma guinada à esquerda, já que o atual presidente tem o peso do governo e isso teria um impacto decisivo na votação. As leis poderiam caminhar de uma forma mais alinhada ao que pensa o presidente. Você vê esse risco ou não? Considera bem-vindo esse mecanismo da consulta popular para que seja reformulada a constituição? Quem nos diz, Zé? Pois é, uma constituição, ela não pode ser, uma constituinte não deve ser convocada, uma nova constituição não pode ser simplesmente aprovada porque alguém cismou, acordou e foi ao Congresso votar uma nova constituição. As próprias constituições de cada país, elas colocam travas, né? E alguns artigos que são imutáveis, né? São as chamadas cláusulas pétreas. Neste caso aí, a constituição do Chile é uma constituição mais antiga que ainda guarda memórias lá da ditadura de um regime muito forte chileno, mas é uma boa constituição, uma constituição aberta, uma constituição liberal e que tem alguns problemas que podem ser solucionados ali setorialmente. Convocar uma nova constituição e colocar em perigo uma constituição boa, aberta, liberal do Chile. E a tendência é essa mesmo, de dar uma guinada à esquerda, ou seja, o Chile pode piorar. Tá bom, o sistema previdenciário lá é diferente, é contributivo e não tem, não é como aqui, não existe esse amparo social na aposentadoria, né? Mas isso pode ser atualizado através de um sistema privado de previdência ou mesmo uma contribuição pública, um sistema misto, algo moderno assim. Então, dar uma guinada à esquerda da constituição do Chile é um tiro no pé e um perigo para o futuro. O grande exemplo para o Chile é que venha ao Brasil, conheça a nossa constituição, entenda as dificuldades e o grande número de direitos e o pouco número de deveres que a nossa constituição tem e o que muita gente considera que é um grande entrave para o desenvolvimento nacional. Existem vários, vários projetos aí de reformular constituição brasileira, exatamente por essas dificuldades, essa estatização, né, da constituição. Então, pode ser um tiro no pé essa possibilidade de convocação de uma nova constituinte para o Chile.